Música Os motoristas que precisam usar o retorno de acesso aos bairros da Forene e Cruzeiro do Sul precisam diariamente redobrar a atenção. O local não possui sinalização e os acidentes são constantes, viu? A SMTT de Maceió, que é responsável pela área, afirmou que aguarda uma cobrança formal da comunidade para poder sinalizar o local. O retorno fica próximo ao aeroporto. Quem faz o contorno se arrisca. Na pista principal, os veículos não respeitam o limite de velocidade, que é de 60 km por hora. E quem vai retornar ou atravessar, avança demais. Os motoristas reclamam da falta de sinalização. Às vezes o carro não respeita, aí vem o pau. É mais complicado para quem vai entrar nessa mão. Para quem vai fazer o retorno para continuar na BR é mais fácil. Mas para quem vai entrar para cá é muito complicado, porque às vezes corta a visão de quem está vindo para cá. Walter mora aqui perto. Segundo ele, os acidentes são quase que diários. Todo mundo sai prejudicado, principalmente o pedestre. No local, não há uma faixa sequer. A população Cruzeiro do Sul, Novo Brasil, essa área todinha aqui está desassistida. E é um problema gravíssimo porque as pessoas estão perdendo vidas. E quando estão perdendo vidas, eu acho que os órgãos públicos têm que tomar as medidas cabíveis para tentar resolver isso aqui. Aqui é uma área limite entre Maceió e Rio Largo. Aí fica aquela dúvida de quem é a responsabilidade. Charles é fiscal de transporte complementar. Passa o dia aqui. Ele ligou para a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito e constatou que a responsabilidade é do órgão. Para mim, se colocasse um retorno de quadra por parte da Prefeitura de Maceió, com a sinalização também por parte da Prefeitura de Rio Largo, ficaria muito bom. Porque diminuiria aqui o risco de acidente. A SMTT confirma a competência da região. De acordo com o órgão, em média, um acidente por mês é registrado naquele ponto. Segundo este agente, no local, o que falta é o condutor fazer a parte dele. Mas existe a possibilidade de complementar a sinalização. Havendo a provocação da população, das pessoas que moram na região, que utilizam bastante a região, provocando o órgão de trânsito, vai caber o órgão de trânsito fazer um planejamento para fazer uma complementação na sinalização. Tanto vertical, com redução de velocidade, ou também com faixa de pedestre para poder assegurar a travessia dos pedestres. Os moradores do litoral norte de Maceió levaram um susto ontem. Um afluente do rio Pratagi ganhou uma coloração rosa. O Ima já colheu amostras da água e aguardou oito dias para saber o motivo da poluição. Como pode um rio ficar dessa cor? Me perguntei, junto com muitos outros daqui, o que levou a água a ficar dessa cor? E assim a água cor-de-rosa segue intrigando e assustando desde ontem os ribeirinhos do Riacho Meirim. É estranho, está matando os caranguejos, rapaz. O sinistro se concentra embaixo dessa ponte, perto da Praia da Sereia. Esse leito, ele é um afluente do rio Pratagi. E é poder zaguar lá no Pratagi, logo ali à frente, que moradores e biólogos estão preocupados, já que essa bacia é uma das principais que abastecem em Maceió. O Instituto do Meio Ambiente coletou amostras da água. O resultado sai em oito dias úteis, mas os técnicos já suspeitam o que teria provocado essa coloração. Fortes indícios de que seja tinta, tinta de coloração vermelha, que em contato com a água do rio, ele ficou rosa. De acordo com o IMA, se identificado, o causador da mancha pode responder por crime ambiental e pagar multa de 28 mil reais. Por enquanto, o povo só fica no palpite para esse estranho fato. Eu creio que tenha sido produto químico, né, que tenha jogado. E a gente volta a falar sobre o sistema prisional de Alagoas. O Tribunal de Justiça deve realizar mutirões nas unidades prisionais aqui do Estado para tentar reduzir a população carcerária. A repórter Sabrina Scanoni tem mais informações para a gente ao vivo. Sabrina, boa tarde para você. O objetivo é evitar as rebeliões nos presídios, não é isso? Boa tarde a todos. Um dos objetivos é, sim, minimizar os riscos de rebeliões nos presídios. Vamos saber mais informações, como serão esses mutirões com o corregedor do Tribunal de Justiça de Alagoas, Paulo Lima. O corregedor, boa tarde, senhor Paulo. Essas rebeliões que vêm ocorrendo, né, os mutirões podem, sim, minimizar esses riscos de rebeliões? Com certeza que é uma providência fundamental no momento presente. E essa iniciativa está sendo encabeçada pelo presidente do Tribunal de Justiça. Hoje nós tivemos uma reunião, a presidência com a corregedoria, e já está sendo programado um mutirão. As providências já foram lançadas, já estão sendo adotadas. Vamos ter uma reunião com a Defensoria Pública, a OAB, o Ministério Público, a Polícia Militar, entendeu? E todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão diretamente ligados à justiça e a essa atividade criminal na área carcerária. E as datas ainda não estão definidas, né? Olha, hoje nós temos um sistema virtual. A Lagoas tem um privilégio, entendeu? Um trabalho permanente da direção do Tribunal de Justiça no sentido da virtualização da justiça. E isso é um benefício. É um dado benéfico que vai nos ajudar. E nas próximas reuniões é que vocês vão definir datas, né, os órgãos envolvidos, quantos profissionais vão participar dos mutirões? Com certeza. E em relação aos processos hoje nos presídios, como é que está a situação? Tem muito processo parado? Olha, eu não disponho aqui, agora, momentaneamente, mas a Lagoas, na visão da própria imprensa, é o quinto colocado no rango em relação à população carcerária. Quais os grandes prejuízos de tanto processo parado, né, desse processo mais lento dentro dos presídios? Bem, tanto é que nós vamos ter que adotar uma providência urgente, através do mutirão. E isso, veja bem, chama a atenção da própria sociedade civil, entendeu? E requer a atuação pronta e efetiva do Poder Judiciário. Em relação ao AB, do Ministério Público, de todos os parceiros. Em relação ao que está acontecendo no país, né, esses problemas em outros estados, nos presídios, o que precisa ser feito para melhorar a situação, para que não entre em colapso? Olha, eu comentava há pouco, Sabrina, a indagação é a seguinte, o que fazer com o preso que não tem o que fazer? Então, a mente ociosa é prejudicial em qualquer atividade humana. A ociosidade mata. Tem que trabalhar, hein? É, então, uma das premissas, inclusive, nós vamos procurar reavivar e desenvolver, e isso nós temos por objetivo, nesses dois anos, desenvolver parcerias relativamente ao sistema prisional, buscando ressocializar o preso, buscando dar um tipo de atividade, um tipo de trabalho, digamos assim, uma tentativa de minimizar, entendeu, essa população carcerária. Ok, Corregedor, muito obrigada, então, pela entrevista. E nós esperamos que esses mutirões e outras políticas públicas melhorem, de fato, o sistema carcerário no país, porque do jeito que está, não tem mais condições, né? Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Sabrina, e a seguir, uma entrevista ao vivo sobre a liberação ou não da vaquejada aqui em Alagoas, e os buracos enormes que tiram a paciência de quem circula pelo centro de Maceió. Eu volto em instantes. Até já.